Bom, em menos de 24 horas a gente conseguiu zerar esse belíssimo jogo aqui né, que é um joguinho de anime das espadas e tal, beleza, vamos nessa porque eu consegui zerar esse jogo em menos de 24 horas, mesmo dia, vocês acham que vocês lembram né, que eu postei lá o vídeo de e tal, mostrando o jogo, o início do jogo e etc, Bom, esse vídeo, eu gravei ele, esse vídeo aqui que tá saindo, basicamente gravei no mesmo vídeo que aquele outro vídeo, acho que você tá meio confuso, mas eu vou explicar, aquele vídeo que eu postei mostrando o jogo, é basicamente tipo, eu tô gravando ele no mesmo dia, eu levei pouquíssimas horas pra zerar ele pro completo, vocês vão ver aqui ó, eu já tô na última ilha que é a do One Piece, eu tô continuando farmando obviamente né, porque eu provavelmente acredito que a próxima ilha vai ser 1 milhão de coins, então eu tenho que farmar bastante, porque quando eu vi o próximo update cara, eu tenho que tá 0 bala, obviamente eu não tô tão 0 bala né, porque eu farmei bem pouco nessa ilha aqui, é, eu me preocupei bastante aí, porque cara, eu queria, eu só queria, eu quis terminar o jogo rápido, é um jogo bem fácil aí pra você finalizar, você não tem muita dor de cabeça, não tem muito esquema, mas tá meio fraco ainda comparado ao que a gente tava nas últimas ilhas né, porque eu mostrei pra vocês, eu acho que eu nem gravei direito pra vocês a segunda ilha, mas depois eu volto lá e mostro pra vocês como é que tá, vocês estão vendo que eu tô bem lento aqui né, basicamente eu tô muito, muito, muito lento, tem um portal ali na frente, mas eu vou mostrar pra vocês que tipo, essa aqui é a ilha do One Piece, é a última ilha, é, aquela ilha lá tá trancada basicamente, então é isso, eu finalizei esse jogo aqui em menos de 24 horas, no mesmo dia que eu joguei ele, é, eu finalizei ele, é basicamente isso gente, o mesmo dia, eu terminei ele no mesmo dia, vamos terminar de matar esse carita aqui, beleza, a gente vai conseguir um coin aqui do balacobaco né, beleza, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que tá o status pra próxima ilha né, a que ele vai estar falando e tal, Zé, ele vem e fala, Hum, próximo ao mapa, está em construção e é uma carinha feliz, eu vou ter que dar um reset pra mostrar pra vocês gente, eu tava farmando aqui um tempo, fiquei empenhado nesse jogo, porque é um jogo muito bonito, vou abrir aqui algumas espadas pra vocês, vai que eu pego alguma coisa boa aqui, já tem 5 estrelas daqui, beleza, a gente precisa pegar algumas espadas aí pra aumentar o nosso nível de força né, querendo ou não, a gente tá bem fraco, bem, bem fraco, a gente pegou uma rara, aumentou o nosso nível de força, o cara pegou um Mihawk, que é a espada do Mihawk aí, que é forte demais, o cara tá muito bem nesse jogo, o cara que tá aqui, comigo, ó, ele tá, ele tá como, ele tá com 31 milhões de dinheiro, ou seja, ele tá muito, muito forte mesmo, mas é uma vida né, se a gente formar muito, se a gente desempenhar bastante, eu acho que ele joga desde o lançamento, ele não quer perder, opa, mais um rara, a gente aumentou nossa força aí já, é, vamos, 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 mais um comum, pronto, esse jogo que tem, vem muito, 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 muito comum, e o comum, quando você chega às 5 estrelas, você não consegue mais o passo a força, então é basicamente isso, opa, mais um rarinho, beleza, é interessante esses raros, tá, mais um comum, é, sério, eu já tô ficando bem desmotivado com esses comuns aí, porque é bem comum eles virem, é comum os comuns virem, beleza, vamos vir aqui e abrir mais um, opa, mais um rarinho, é bom, os raros são aceitáveis, a gente aceita os raros, opa, mais um comum, e é isso, vamos voltar à próxima ilha pra mostrar pra vocês, estamos aqui na ilha, né, que a gente tava passando por aqui, eu vou até mostrar pra vocês como tá minha força aqui, né, vamos pegar de exemplo esse daqui, que tem 3 mil, ó, a gente tá aqui, a gente tá indo bem rápido, a gente tá indo numa velocidade boa, beleza, a gente tá indo numa boa velocidade até, mas como é referência a gente tem que pegar aquele último boss, né, porque o último boss não, o boss aqui master do jogo, porque é ele que a gente tem como referência de força, se a gente matar ele muito rápido, a gente tá forte, se a gente matar ele devagar, a gente ainda não tá no nosso nível, ideal, vou mostrar pra vocês como é que eu tô, é, eu tô arrancando aqui bastante vida até dele, né, 300, 202, é, a gente tá num nível ok, ele tá sugando mais ou menos, tá rápido, tá panguando, né, ele tá panguando, ele tá rápido, mais lento, etc, a gente tem que focar muito ainda na nossa força, a gente tá bem fraco, só 200 de força não é agradável, não é o nível que eu quero, beleza, a gente tem que focar bastante aí em opar nossas forças, porque a gente precisa tá mais forte, porque quando o próximo update vir, a gente já tem que vir como? A gente já tem que tá vindo zero bala pro próximo update pra gente não ficar vacilando, então essa ilha aqui do One Piece vai ser boa pra gente farmar, inclusive se eu estiver vendo esse vídeo, sei lá, uma semana, cinco dias, não importa quando, é, se ainda não lançou a próxima ilha, é importante você chegar aqui nessa ilha do One Piece e farmar o máximo que puder, porque o próximo update talvez venha um mapa, sei lá, que vai custar um milhão de dinheiro, sabe, então, é, porque aí você tem que ficar abrindo caixa de espada pra pegar a espada melhor e o passo a força, então, você pode acabar, é, como eu posso dizer, ficar atrasado, né, porque você vai, será que eu compro a próxima ilha, será que eu upo de força, mas se eu for pra próxima ilha vai demorar muito, porque daí eu vou precisar upar bastante a minha força, mas é isso, a gente precisa aqui vir, aqui, nossa, nossa, beleza, a gente tem que chegar aqui, tá zero bala, farmar muito, pegar aqui as espadas fortíssimas do jogo, porque a gente tem que chegar na próxima ilha já arregaçando, a gente já tem que chegar lá, opa, vamos farmar aqui, pegar as novas espadas aqui, pegamos, já estamos fortes, beleza, vamos ali, já vamos focar em comprar a próxima ilha, porque é assim que funciona, em jogo de simulator, jogo assim, que fica lançando nova área, não é porque você chegou na última área que você pode ficar confortável, beleza, porque a próxima área, geralmente, ela vem pra dar uma porrada na gente, pra surpreender muito a gente, então, vamos vir aqui, vamos finalizar esses bonecos aqui, juntar dinheiro, abrir espada, vem muito comum, você vai se frustrar bastante com os comuns, porque, tipo, os comuns vai vindo, beleza, vai upando sua força, mas quando chega em 5 estrelas, os comuns podem parar de vir, porque eles não vão mais ser úteis, sabe, então, tipo, é meio paia, é paia, é paia, porque os comuns ficam vindo, beleza, que eu tô só jogando algumas poucas horinhas, né, tipo, eu tô jogando, sei lá, acho que 3 horas desse jogo, 3 horas, por aí, eu só tô jogando 3 horas, cheguei na última ilha já, então, é importante a gente focar muito, 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 muito nesse jogo, é, porque se eu acho que se eu jogar um dia inteiro aqui, tipo, jogar o dia inteiro, focar um dia inteiro pra farmar nesse jogo, a gente consegue, sei lá, uma grana muito boa, a gente vai sair daqui bastante forte, o Mihawk, obviamente, é a meta, né, porque a gente ainda não desbloqueou nada, então, se vir o Mihawk, a gente vai tá saindo bastante no lucro, então, o Mihawk é a nossa meta, mas, é um jogo bem facinho de jogar, beleza, opa, será que vai vir alguma coisa comum, cara, comum não, comum não, ó, a gente tá aqui com a espada épica, né, a gente só tirou uma delas, porque a gente tá, tipo, vocês tão vendo que a gente tá com uma sorte aqui, hoje, né, a gente tá com uma sorte empenhada, estamos empenhados aqui com a sorte, mas, é isso, ó, a gente tá aqui, vários, vários, a gente tá aqui, o Mihawk, obviamente, é a meta, mas o Civil e o Zoro também, a gente tá muito feliz, mas, a gente tá bem azarado, a gente tá bem azarado. Na última ilha, eu desbloqueei também pouca coisa, o máximo que eu consegui foi o épico, é, a primeira ilha que foi do Demon Slay, foi que a gente conseguiu mais coisas, que a gente conseguiu um mítico, então, acho que a melhor ilha que a gente passou até agora foi a primeira, mas também a primeira foi a melhor que a gente conseguiu farmar, né, porque, sei lá, eu tava começando, eu tinha que mostrar pra vocês e tal, eu tinha que me envolver com o jogo, então, a primeira ilha, ela foi muito boa, até porque a primeira ilha, como eu fui mais fortinho pra segunda ilha, né, porque eu tinha um mítico e tal, eu abri bastante caixa na segunda, não, primeira ilha, eu tô confundindo, eu abri bastante caixa de espada na primeira ilha, a gente foi pra segunda ilha um pouquinho mais fortinho, né, então, tipo, eu tive que abrir menos caixa na segunda, e daí eu consegui ir mais confortável, não é à toa que eu nem precisei farmar muito pra passar pra próxima ilha, mas a gente tá bem confortável, eu tô numa situação bem confortável nesse jogo, acho que é a primeira vez que eu zero um jogo tão rápido, tô me sentindo muito bom num jogo, acho que eu nunca consegui zerar um jogo, né, quer dizer, zerar um jogo já, né, mas, geralmente eu zero, aí vinha, nossa, beleza, que preguiça de continuar, meu Deus, mas a gente consegue aqui sair bem empenhado, a nossa meta é, obviamente, aqui, né, agora, pegar todos os míticos, todos os raros, obviamente, porque assim a gente vai tá zerando o jogo pro completo, né, aí vai vir a próxima ilha, quando vir a próxima ilha, a gente tem que zerar a ilha, né, a gente tem que comprar pra voltar a zerar o jogo, mas daí a gente vem e fica empenhado, né, a gente vai zerar a próxima ilha, tá, comprar uma próxima ilha, vamos focar em farmar muito na próxima ilha, comprar todas as espadas, e é isso, a gente ainda tem que comprar todas as espadas, só que eu só vou fazer isso quando tiver, sei lá, uma posição bem confortável, quando tiver quase com o dinheiro desse cara aqui que tá junto com a gente no servidor, beleza? Mas é um jogo fácil, é sério, é um jogo bem fácil, é um jogo bem envolvente, se você tem preguiça de farmar, é o melhor jogo que você pode jogar, é sério, é um jogo muito bom, é bem bonito o jogo ainda, por sinal, e é leve, é leve, é bonito e leve, beleza? Vamos comprar aqui mais um, vamos ver se tem alguma coisa aí, opa, ué, veio o quê? Ah, veio um comum, porque a minha força não opou, ó, 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 meu Deus, não, cara, não, ó, ó, o jogo tá judiando da gente, o jogo tá muito judiando da gente, eu acho que a próxima ilha vai ser bem melhor pra gente, né, peraí, o que é isso aqui? Ah, isso aqui não é nada, isso aqui é só um, ah, ah, eu achei que era mal negócio, sabe, mal top do balacobaco, beleza, mas não é isso não, mas o jogo é isso, a gente conseguiu zerar bem rápido aqui, eita, o que é isso aqui? Opa, coi, opa, tem um dinheiro ali dentro, como é que entra? Nossa, não consigo entrar, ah, é por aqui por fora? Nossa, consegui mais milzão, milzão de dinheiro, boa, nossa espada tá muito linda, meu Deus do céu, mas é isso aí, time, a gente conseguiu zerar aqui o jogo, foi rápido, é um belíssimo jogo pra você zerar, é um jogo fácil, então é isso, então, muito obrigado por assistir esse vídeo, até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui, errou!